Agora vamos falar aqui, então, né, o que que é esse tal de Iron Condor, Léo? Bom, o Iron Condor nada mais é do que uma trava de baixa com call, que é uma trava de baixa com crédito, é essa parte daqui, ó. Então essa parte daqui. E ao mesmo tempo, você monta uma estratégia de trava de alta com crédito, que é uma trava de alta com put, com opção de venda. Então eu ganho basicamente se o mercado ficar aqui, ó, lateral, se continuar nessa condição, ou se tivermos uma queda da volatilidade. Então é uma operação que favorece a gente, principalmente se a volatilidade tá muito alta e começa a cair. E eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, tá, o porquê que isso daqui acontece. Então, basicamente isso daqui é o Iron Condor e eu vou mostrar na prática como montar e como é que funciona essa estratégia aqui. Então, justamente, olhando aqui pra essa condição do Iron Condor, né, eu vi alguns detalhes que eram importantes. Algumas pessoas e algumas montagens, elas iam em cima somente do cenário de volatilidade, outras iam em cima só do cenário do preço em si. Aí tem como unirmos esses dois aí, definindo o que? O cenário ideal para a montagem da estratégia. Então, a gente tem como definir esse cenário ideal pra montagem da estratégia. É o primeiro passo que a gente vai ver. Depois, a escolha das opções. Isso vai ser um divisor de águas entre você ter uma probabilidade maior de êxito na posição ou não. e, obviamente, deixar a operação, a saída automatizada. Você não precisa deixar a posição correr até o final. Você consegue já deixar essa saída pré-programada. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui é identificar o cenário ideal da estratégia. Então, tem inúmeras formas de você estar montando esse tipo de operação. E eu vi muita gente no seguinte, principalmente nos Estados Unidos, que quando a gente vai ter divulgação de balanço de uma determinada empresa, a volatilidade implícita costuma explodir. A volatilidade implícita é a volatilidade que o mercado espera. Então, se o mercado está esperando muito estresse, tem um volume grande de gente indo para as opções e os preços acabam aumentando. Só que se você pega um ativo que, de fato, está muito volátil, você precisa que o mercado fique parado, que ele fique mais travado aqui nessa condição, é uma operação que vai mais dar errado do que dar certo. E tem algumas condições também, alguns cenários que conseguimos maximizar esse potencial, essa probabilidade de retorno. Então, quando olhamos aqui para o cenário ideal de montagem da estratégia, a gente vê duas condições, basicamente, aqui. Primeiro, eu tenho que pegar uma condição que o mercado está lateralizado. Pode ser uma condição de curto prazo. Então, sei lá, tem um ativo lá que está caindo e ele começa a ficar de lado. Posso trabalhar montando o Iron Condor aqui, porque eu vou ganhar com essa movimentação. Então, esse daqui é um ponto importante. Ele está de lado. Eu vi cenários em que muitas pessoas pegavam tão somente o mercado lateral e montavam a estratégia. Só que se você pega somente essa condição aqui, você trabalha com o risco-retorno. Vou botar aqui, risco-x-retorno. Retorno baixo. E qualquer saída ali dessa região de consolidação, a superação está muito amarrada. Então, acaba trazendo essa condição aí, essa possibilidade de um eventual prejuízo. Agora, fica em um cenário muito mais interessante aqui, quando temos tanto o mercado trabalhando de forma lateral, quanto a volatilidade implícita alta. Então, eu posso pegar até um case recente, até uma operação que eu estava estudando, vendo várias pessoas montando lá fora, essa posição que era em Netflix. Netflix, o ativo estava bem lateral, estava trabalhando com a volatilidade implícita alta. Então, isso daqui que seria o alinhamento, digamos assim, das estrelas. Porque conseguimos trabalhar não com uma faixa de preço tão distante, então, o retorno fica legal e o retorno fica legal em comparação com o risco que a gente tem aqui na estratégia, que a gente tem na posição. Beleza. Então, está aqui. O que eu estava falando é o seguinte, a gente precisa ter esse alinhamento aqui das estrelas. Quando o mercado está lateralizado, é a volatilidade implícita alta. Então, se o mercado está em queda, a gente quer pegar justamente essa movimentação aqui, de lateralização, tá? Então, foi basicamente esse desenho aqui que eu coloquei na tela. Só que, normalmente, quando a gente tem um mercado tão somente lateral, é difícil que a gente tenha essa volatilidade esperada do mercado implícita alta. Normalmente, ela seca, tá? E quando eu tenho uma volatilidade implícita muito alta, não necessariamente o mercado está trabalhando de lado. Então, eu falei da Netflix como exemplo, que a gente tinha essa condição. E o que a gente pode ter aqui em condição também parecida no mercado brasileiro? Situação parecida aqui. Esse print eu até tirei ontem. Hoje já tem uma condição. Na verdade, não mudou tanto, né? A Usiminas está negociando aí a R$ 7,70. Então, não tem tanta diferença aqui no ativo. Mas o que a gente observa? Bom, é um ativo que, numa situação ali de médio prazo, se a gente for olhar, né? No ano está caindo 46%, mas é uma situação aqui de médio prazo. Se olharmos e desde setembro, finalzinho de setembro ali, o ativo lateralizou. Lateralizou. Eu puxei aqui no opções.net.br Justamente esses dados de volatilidade implícita. A volatilidade implícita, por si só, não me diz muita coisa. Se a volatilidade implícita pra aquele ativo está alto ou está baixo. Eu tenho que olhar um desses dois indicadores. Eu, particularmente, eu gosto de olhar para o IV percentil, que é esse daqui. Então, o que que esse indicador aqui me informa? Ele me informa o seguinte, que 76,8% do tempo, a volatilidade implícita está abaixo desse nível aqui. Ela ficou abaixo desse nível no período de um ano. Então, há uma grande chance de que essa volatilidade caia. E tem outro detalhe, que eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente, quando eu falar da escolha das opções, que é quando a volatilidade implícita sobe, os desvios baseados na volatilidade implícita ficam mais espaçados. Então, se essa volatilidade, se a gente monta essa posição aqui, a volatilidade implícita cai, esses desvios estreitam e nos dá a possibilidade de uma montagem, não necessariamente na região de desvio, usando a volatilidade implícita. Vocês vão ver isso daqui mais na prática. Mas vamos lá. Então, eu tenho esse cenário aqui, por exemplo, para a Usiminas. Poderia montar a posição, a gente está olhando isso daqui até para a montagem de posição no Opções e Oportunidades. E bora lá. Bom, uma estrutura aqui de Iron Condor, por exemplo, para a Usiminas, isso daqui foi uma estratégia simulada, e a gente vai ver como trabalhar isso daqui melhor, foi trabalhando, foi montando aqui dessa forma. O que que acontece? Como eu falei, nessa parte daqui, temos a trava de baixa com call. Trava de baixa com call. Porque a gente recebe dinheiro para montar a estrutura. Salvo engano, foi uma das últimas aulas que a gente teve de trava de baixa, que eu mostrei como fazer a trava de baixa com crédito recebendo para montar. E aqui, nessa outra parte, aqui, opa, deixa eu pegar, nessa outra parte aqui, eu tenho a trava de alta com put, que eu recebo também para montar. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, trava de alta com put. Lembrando, na trava de alta, eu vendo a parte mais alta e compra mais baixa. Na trava de baixa, eu vendo a parte mais baixa. Então, aqui, é um case onde eu tenho a venda da Ouzin X 706, com valor de exercício em R$ 7,06, ou seja, aqui eu terei a obrigação de comprar a ação por R$ 7,06. Se o mercado cair, então, só vou ter essa obrigação se o mercado cair abaixo de R$ 7,06. E tem o direito de vender a R$ 6,66. Vou botar aqui, direito de vender por R$ 6,66. Nesse caso específico, eu vendi essa opção, recebi mais R$ 15, e comprei a outra ali, com valor de exercício em R$ 6,66, paguei R$ 10, então, recebi R$ 5,00 com lote mínimo para montar essa posição. se o mercado não cair abaixo de R$ 7,06, eu fico com esses R$ 5,00. Eu fico com esses R$ 5,00. Léo, se o mercado cair abaixo dos R$ 7,06, aqui terei a obrigação de comprar R$ 7,06. Se o mercado for para R$ 5,50, por exemplo, serei obrigado a comprar, vou botar até o valor aqui, negativo, porque eu vou ter que comprar por R$ 7,06, mas teria o direito de vender a R$ 6,66. Então, isso daqui daria R$ 40,00, menos R$ 40,00, só que eu ganhei R$ 5,00 para montar a estratégia, na trava de alta um risco de R$ 35,00 e um ganho de R$ 5,00. Então, o mercado não poderia cair abaixo dos R$ 7,06, que aí comprometeria a minha estrutura. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a trava de baixa com o call. Ou seja, na trava de baixa, vou até apagar aqui, na trava de baixa, eu vendo a parte mais baixa e compra mais barata e compra mais alta. Então, aqui, que eu vendi, eu tenho obrigação de vender o ativo por R$ 8,46 e o direito de comprar por R$ 8,86. Então, está aqui. Aqui, nesse caso, o que aconteceu? Pela ponta vendida, eu recebi R$ 15,00. Pela ponta comprada, eu paguei R$ 9,00. Então, ganhei R$ 6,00 aqui para montar a estratégia nessa trava de baixa com o call. Legal. Beleza. Só que, se o mercado subir, o que acontece? Ele vem para R$ 9,50, por exemplo, vou ter que vender a ação por R$ 8,46. Como eu não tenho ativo, eu recompro aqui no meu direito por R$ 8,86. Então, perderia R$ 40,00 aqui. Só que aí que entra o detalhe. Se o mercado subiu, veio para os R$ 9,20, por exemplo, eu perdi na trava de alta, perdão, eu perdi na trava de baixa, mas eu ganhei na trava de alta. Então, vou ganhar esses R$ 5,00 aqui, que eu montei na trava de alta. Fora o que eu recebi aqui de crédito para montar a trava de baixa também. Então, consigo reduzir o meu risco aqui da estratégia, ficando com risco de R$ 29,00. Se o mercado subir muito, se o mercado cair muito. Aqui ele já me dá um ponto de break-even, que é o 0x0 aqui da posição. Então, meu ponto de 0x0 na posição R$ 6,95, que vai estar aqui, e o meu ponto de 0x0 é os R$ 8,58. essa daqui já é uma operação estruturada, pessoal. Essa daqui é uma operação estruturada que a gente chama de operação estruturada com quatro pontas. São quatro opções. Então, aqui é importante você ter uma plataforma de negociação como Profit Chart para executar ou um PNT, porque executar isso daqui na mão no Home Broker lá, comprando e vendendo, a possibilidade de você fazer uma cagadinha aí é muito fácil, tá? Então, tem que ter esse devido cuidado. Então, basicamente, teríamos esse cenário aqui, e esse seria um Iron Condor clássico, onde eu recebo e eu ganho se o mercado ficar lateral. Obviamente, se o ativo está lateralizado, é uma posição que me favorece a montar esse tipo aqui de estrutura. Então, ganho com essa movimentação lateral. Detalhe, não preciso ter as ações, é uma estratégia que eu monto tão somente com opções, é uma operação de crédito que eu recebo dinheiro para estar montando a estrutura, recebo dinheiro para montar a estrutura, ou seja, também não depende aqui que eu tenho dinheiro disponível em conta corrente, pode ser que eu tenha meu dinheiro todo alocado em tesouro selic, título de renda fixa de liquidez diária, eu vou usar isso daqui como margem para montar esse tipo de estratégia e ganhar com a lateralização do mercado. só que a posição vai me favorecer muito mais, vai aumentar muito mais o meu risco, ou perdão, meu retorno em comparação ao risco na medida em que a volatilidade implícita que a gente viu, vista pelo IV rank ou IV percentil estiver alta. Então, se estiver alta, vai favorecer aqui o retorno risco da posição. Uma coisa interessante que a gente pode olhar é isso daqui, a gente pode fazer o cálculo na mão da probabilidade de ganhar na operação, eu posso fazer isso através de uma planilha, fazendo o cálculo de Z-score, mas a plataforma que, por exemplo, Profit Chart, já me dá a probabilidade de ganho, 61,59% da posição dar certo. Então, eu já consigo ver isso daqui na plataforma.